Pessoal, vamos começar preparando a carne seca. Eu vou deixar na descrição do vídeo, 3 links dos 3 vídeos que eu tenho de como desfiar a carne seca. Cada um com uma técnica diferente. Aí você escolhe a melhor para você. E temos aqui também cebola em cubos. Pessoal, temos aqui uma pimenta de cheiro. Vamos cortar ela. Fica bem miudinho. Vou colocar no meio da massa. Bem picadinho e é isso aqui. Então em uma panelinha vamos colocar azeite ou manteiga. Aí você escolhe. E vamos dar uma puxadinha na cebola. Vamos dar uma fritadinha nela. Aqui a gente vai fritar ela rapidinho. Até ela ficar levemente transparente, translúcida. Vamos colocar a nossa pimenta de cheiro. Vamos dar uma puxada na pimentinha também. Bem de leve. E vamos colocar a nossa carne seca. Vamos dar uma puxadinha na carne seca. Às vezes é necessário dar uma corrida no sol. Mesmo sendo a carne seca. Já deu uma puxada legal na carne seca. Apaga o fogo. Vamos vir com cebolinha. Cebolinha e cheiro verde só depois do fogo apagado. Coentro também. Misturou. E a nossa carne seca para o bolinho já está pronto. Temos aqui então arroz. Arroz já cozido né. Frio. Carne seca desciada e temperada já. Já dá uma boa misturada né. Um queijo ralado. Estou usando meia cura. Já mistura também. Vai dar um gostinho muito bom né. Vai remeter um pouco o queijo coalho. Agora a gente vai preparar a nossa liga no bolinho tá. Então a gente começa com ovo. Farinha de trigo. E fermento. Aquele de bolo. Mistura bem. Vai misturando bastante. Para o arroz liberar o amido né. Que serve de liga também. Como que você vai saber que está bom? Você vai fazer isso aqui ó. Você vai pegar um tanto na mão. O tamanho do bolinho que você quiser né. Você vai fazer bolinho ó. Você vai ver que está bem firme ó. Você vê que não ficou muito firme? Põe um pouquinho mais de farinha tá. Mas é isso aqui ó. Ele não vai desmanchar nada na hora de fritar. É pessoal. Óleo bem quente né. A gente vai fritar por imersão né. Vamos vir com os nossos bolinhos ó. Vamos virando. Aí ó. Aí ó. Bora tirar. Olha que bonito. Vamos fazer um test drive agora ó. Vamos testar aqui. Esse é o nosso bolinho de arroz com carne seca e queijo ó. Então, vamos lá. 但是, vamos lá. Visumes para lá. Vamos ver tudo. Vamos testemunha. Vamos testemunha. Vamos testemunha!!! Vamos testemunha!!! Obrigado.